A Rádio Rio de Janeiro, a Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese. Da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese. E nós vamos retomar o estudo do capítulo 11, A Gênese Espiritual, e a partir do item 50, que é a Teoria dos Anjos Decaídos, que está aqui explicitada por Allan Kardec, nesse tema aqui da obra. E nós, fazendo uma releitura dos programas anteriores, Kardec vem explicando essa questão da Teoria dos Anjos Decaídos, onde ele estabelece uma certeza em que essa teoria foi baseada de uma forma equivocada, até porque uma vez anjo, ele nunca poderia retroagir a uma condição inferior, então se ele está numa posição de inferioridade, ele na verdade nunca atingiu um patamar superior do ponto de vista espiritual. Então, ele vem discorrendo isso, explicando que essa teoria, na verdade, ela é baseada numa posição equivocada, e que na verdade que nós temos, em que muitos casos, existem espíritos que são muito elevados do ponto de vista intelectual, mas que ainda carecem de uma instrução da sua moralidade, de um avanço, de um progresso no que se refere à sua moralidade, então esse espírito que ainda está numa posição inferior, ele nunca poderia perder aquilo que ele já tem, ou seja, ele está no seu desenvolvimento moral e intelectual, então é dali que ele retoma o seu projeto de reencarnação, ele não perde, nós não perdemos as faculdades, as aptidões morais e intelectuais que nós já atingimos, então, nesse ponto de vista, não há que se falar em anjo decaído. E a gente até fez também uma colocação sobre a questão dos espíritos, a gente pode até relembrar, isso já foi falado algumas vezes aqui no estudo da obra Gênesis, mas também relembrar agora nesse momento os espíritos de capela, que foram convidados por Jesus e isso está bem retratado na obra A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, que é uma psicografia de Francisco Cândido de Xavier, onde nessa obra o Espírito Emmanuel dá um panorama geral do projeto do nosso planeta, da sua construção, da iniciação da vida, dos espíritos que aqui começaram a habitar, então ele dá uma visão panorâmica para nós da construção, da elaboração do projeto do planeta Terra do ponto de vista espiritual, uma visão espiritual sobre isso. E nessa obra, o Emmanuel vai falar para nós dos quatro grandes povos das civilizações originárias do sistema de capela, em que lá esse planeta já atingiu, já tinha atingido um certo patamar de evolução da sua sociedade, uma evolução moral, intelectual, e esses espíritos, eles estavam em desacordo com o atual momento daquela civilização. Por isso, por essa vibração ainda contrária à moralidade que já começava a desenvolver, a se estabelecer, a se equilibrar, essa harmonia que já estava equilibrada naquela orbe, esses espíritos não encontram mais a ambiência, o ambiente, a sintonia, a vibração necessária para ali permanecerem, por conta ainda de suas posições viciadas, nas suas imperfeições, nos seus vícios, nas suas paixões, nas suas imperfeições morais. Por conta disso, eles são convidados a reescreverem a sua história, retomarem a sua história, vindo a encarnar e reencarnar aqui na Terra, para nos ajudar, para ir em contato conosco, com a civilização primitiva que aqui existia, para nos ajudar a alavancar o nosso progresso e, da mesma maneira, se ajudarem a reencontrar o seu caminho para a sua evolução e seu progresso moral. Então, eles possuíam aptidões, possuíam capacidades nas questões materiais, intelectuais, careciam ainda muito de um melhor entendimento, uma melhor compreensão sobre as leis divinas e o desenvolvimento do amor ao próximo e, por conta disso, eles são, então, convidados a encarnar e reencarnar aqui no nosso planeta. E o Emmanuel vai dizer que esses quatro grandes povos, eles estão simbolizados na civilização egípcia, na civilização hindu, nos indianos, propriamente ditos, na família hindoeuropeia e também no povo de Israel, nos hebreus. E ele vai narrar que cada um desses povos possuía uma capacidade, uma contribuição, todos eles possuíam uma aptidão específica para desenvolver, nos ajudar a alavancar algo que nós precisávamos, ou seja, conhecimentos que eles detinham, que seriam importantíssimos para firmar as bases da nossa sociedade atual. Ele fala dos egípcios, a questão da ciência secreta, da mediunidade dos egípcios. Eles já acreditavam na reencarnação, também acreditavam na imortalidade da alma, mas ainda tinham uma visão um pouco deturpada em relação a essa possibilidade. Trabalhavam o politeísmo simbólico, ou seja, eram vários deuses que eles adoravam. Tinham o culto da morte, da metempsicose. Da morte é porque, como eles acreditavam na reencarnação, eles acabavam mumificando ali aqueles corpos e achando que, em algum momento, a alma, o espírito daquele corpo ia retomar aquela vida naquela própria existência. Então, eles faziam lá os sarcófagos com os tesouros, com os bens daquela pessoa que desencarnou, porque, quando ela reencarnasse, ela ia reencontrar todos aqueles bens. E tinha a metempsicose, que era a possibilidade do espírito, aí também uma coisa equivocada, que era o espírito poder habitar um corpo de um animal, um espírito de um homem, já voltar, entra na questão de retroagir também, que a gente entende que não é possível. Aliás, nós temos essa certeza de que não é possível retroagir, principalmente nesse ponto de você já ter habitado um corpo de um homem, habitar um corpo de um animal. Ele fala também sobre as pirâmides, a ciência secreta, toda aquela mitologia que envolve as pirâmides, as suas coisas misteriosas. E ele vai dizer que esse povo, os egípcios, são os que primeiro, eram os menos comprometidos com as leis de Deus e são os que primeiro retornam ao teórico, ao simbólico paraíso perdido. Ou seja, o paraíso era o sistema de capela, um sistema muito mais avançado do que o nós e eles aí perdem aquela condição de ali estar e vêm habitar num planeta primitivo. Então, essa é a ideia desse paraíso perdido e do pecado original. Então, eles vão, são os primeiros, são as civilizações dessas quatro que tinham menos compromissos, menos débitos para com a lei e são os que primeiro regressam, cumprem aqui a sua etapa e são os que primeiro regressam ao seu planeta de origem. E o Emmanuel vai dizer que de tempos em tempos, esses espíritos reencarnam aqui, mas agora na condição de missionários para continuar a nos ajudar. E ele vai falar que a questão dos egípcios, realmente na mediunidade, era uma capacidade muito grande que eles tinham, por isso envolve aquele misticismo, as pragas do Egito, a questão dos feitiços, teoricamente, que eram lançados ali nas pirâmides para quem ali entrasse. Então, existia todo um misticismo sobre aquilo ali, um mistério, mas na verdade nada mais era do que a possibilidade de manipulação dos fluidos que esses espíritos que os sacerdotes, os grandes iniciados ali do Egípcio, do Egito, tinham e faziam ali aquelas manipulações do ponto de vista material através do seu magnetismo, eles manipulavam ali os fluidos e criavam todas aquelas situações que nada de misterioso tem, que são completamente explicadas à luz da ciência, mas que nós ainda não temos o conhecimento necessário para desvendar aqueles mistérios. Em relação à Índia, ele vai falar da organização hindu, dos arianos puros, o expansionismo dos áreas, os maratmas, que eram as grandes almas, as castas, os rajás e os páreas. Então, a gente sabe que na verdade não existe essa divisão, as castas, isso é uma divisão ainda que o homem, de um ponto de vista egoísta, ainda classifica alguns grupos de acordo com a cor da pele, de acordo com as posses, o conhecimento, o que ele possui de bens materiais e cria aí essa discriminação entre esses grupos, grupos que são, teoricamente, têm uma condição melhor do que os outros. Então, eles trazem essa, o Emmanuel vai explicar essa questão, e esse era algo que ainda precisava ser desenvolvido por aquele povo, e ele vai falar que a contribuição do hindu era realmente, no que a gente pode imaginar, a meditação, o poder de meditação que eles tinham, esse poder de ter uma influência bem pequena da matéria. Nós temos até o próprio Gandhi, quanto que a influência mínima que a matéria tinha sobre aquele espírito ainda encarnado em um corpo físico. Então, esses conhecimentos em relação à meditação, realmente era a contribuição do povo indiano, do povo hindu para as demais sociedades. Em relação a essa família hindu-europeia, aqueles povos que estavam ali mais na região da Europa, e esses povos, eles tinham, assim, uma grande possibilidade, um grande conhecimento nas construções. E, segundo Emmanuel, é o único povo que atende, assim, o apelo de Deus, de Jesus, que era se espalhar no nosso globo terrestre. Todos os outros três acabaram vivendo de uma forma isolada entre eles, os hebreus, os egípcios, e também os hindus acabaram criando ali divisões e se isolando meio que do restante da humanidade e da sociedade. Ele vai dizer que essa família hindu-europeia, a grande contribuição dela foi nesse sentido. É ela que resolve realmente se espalhar e alavancar materialmente, com, através das construções dos seus conhecimentos e engenharia, a vida material aqui na Terra. E, por fim, ele vai falar, mas ele vai dizer que eram os mais frios, que eram aqueles que menos ali acreditavam em Deus. E, por fim, ele fala do povo de Israel. Ele vem trazendo informações sobre a missão de Moisés, o judaísmo, o cristianismo, enfim, a incompreensão do judaísmo em relação a Jesus e o povo, e fala também da situação do povo de Israel no porvir. Mas, amigos ouvintes, vocês estão aqui comigo, André Afonso Monteiro, estudando a obra Gênesis, no capítulo 11, a Gênesis espiritual, e hoje, a partir do item 50, em que estamos tratando o sub-item, os anjos decaídos. Então, voltando aqui a falar sobre o povo de Israel, a contribuição que Emmanuel vai dizer desse povo, realmente, eram aqueles que mais acreditavam em Deus. Eram aqueles que mais tinham a certeza da existência de Deus, mas ele vai dizer também que eram os mais endurecidos, e aqueles com um orgulho ainda muito firme, muito presente no seu comportamento e na sua personalidade. mas que eles têm uma contribuição enorme no sentido do monoteísmo, da ideia do monoteísmo e da ideia da existência de Deus, que a grande contribuição do povo hebreu para a sociedade é a crença em Deus e o monoteísmo. Então, amigos ouvintes, feitas essas considerações, nós vamos agora fazer a leitura do item 50, que Kardec diz o seguinte para nós, item 50 no capítulo 11 da Gênesis Espiritual. Pode-se agora crer que esses homens mandados para Nova Caledônia vão se transformar subitamente em modelos de virtude que vão abjurar repentinamente os erros do passado? Seria necessário desconhecer a natureza humana para supor tal coisa. Pela mesma razão, os espíritos da raça adâmica, que foram esses que nós acabamos de citar agora, quando foram transplantados para a terra do exílio, não se despojaram instantaneamente do seu orgulho e dos seus maus instintos. Por muito tempo, ainda conservam as tendências da sua origem, um resto do velho fermento. Ora, não é isso o pecado original? A mácula que eles trouxeram ao nascer é a da raça de espíritos culpados e punidos a qual pertenciam, mácula que eles podem apagar pelo arrependimento, a expiação e a renovação do seu ser moral. O pecado original, considerado como a responsabilidade de uma falta cometida por outra pessoa, é um contrassenso e a negação da justiça de Deus, considerado, ao contrário, como consequência e resto de uma imperfeição primitiva do indivíduo não somente a razão o admite, como se encontra com toda a justiça a responsabilidade que dela decorre. Então, por isso que no início do nosso programa, nós fizemos essas considerações acerca dos quatro grandes povos, que é essa raça adâmica que Kardec vem falar aqui, a ideia do pecado original. Essa ideia do pecado original era que nós, todos nós, respondemos por um pecado que alguém cometeu, o pecado de Adão e Eva. Isso está na simbologia. É uma fábula que acabou, como se nós estivéssemos aqui respondendo pelo pecado original, o pecado cometido por Adão e Eva. Quando, na verdade, nós estamos respondendo por questões que nós mesmos fizemos em outras vidas. Ninguém responde por uma coisa que não fez. Então, nós estamos como espíritos reencarnantes, estamos respondendo por algo que nós fizemos em outra existência. Então, essa ideia do pecado original é que nós, em alguma vida, cometemos algum erro e, por conta disso, estamos reparando esse erro. No caso da raça adâmica, isso ficou bem marcado, essa ideia do pecado original, porque foram espíritos que cometeram esse erro lá no sistema de capela. E aí, por conta disso, agora estão respondendo, colhendo os frutos desse pecado numa existência de reparação e de expiação. Então, o item 50, ele fala isso. Ele começa a falar dessa ideia da Caledônia, porque, nos capítulos, nos itens anteriores, ele narra essa história. Isso está lá no item 48, ele diz que, em maio de 1861, a fragata Ifigênia transportou para a Nova Caledônia uma companhia disciplinar composta de 291 homens, todos eles criminosos, que cometeram delitos. Então, eles foram expurgados, talvez expurgados não é bem o termo, mas eles foram separados daquela civilização, porque eles eram criminosos. Então, eles vão para essa Nova Caledônia com a missão de trabalhar ali. Aí, eles iam pagar a pena deles, eles eram presos. Então, eles vão para essa terra, se misturam às tribos dos selvagens da Nova Caledônia e formam uma nova civilização. Então, essa comparação com os exilados de Capela é o que o Kardec traz aqui. É o que aconteceu em 1861 com esses 291 homens que saíram da Inglaterra para a Nova Caledônia. E, por conta disso, eles passaram a viver nesse mundo, nesse mundo, nessa nova terra, com os primitivos, com os selvagens que ali já habitavam e formaram uma nova civilização. É uma analogia que Kardec faz para a gente entender a missão dos espíritos dos exilados de Capela, dessa raça adâmica. E, quando a gente fala exilado, dá um termo assim de expulso, de proibido, o que, na verdade, não é correto. Usar esse termo assim na sua... Correto no sentido de você aplicar a literalidade dessa palavra exilado. Porque a gente diz que eles foram expulsos. Entende que ela dá uma ideia de exílio. Você está proibido de voltar ali. E não é isso. Na verdade, a vibração deles, eles mesmos, que pela sua própria vibração, eles criaram esse impedimento de estarem naquele local. E os egípcios, a partir do momento que eles resolveram todas as suas questões morais, eles voltaram ao sistema de Capela. Então, terminou esse exílio, entre aspas, para eles. Então, meus amigos, amigo ouvinte, amigo internauta, nós chegamos aqui ao final do capítulo 11. Vamos entrar agora no capítulo 12, a gene mosaica. Mas, esse item aqui dos anjos decaídos, fica bem claro para nós, e do pecado original, essa analogia que Kardec faz. E todo esse sub-item aqui, os anjos decaídos, Kardec passou pelo crivo do controle universal. Então, ele inicialmente lança um artigo na revista Espírita de 1862. Ele lançou isso como uma teoria, a teoria da doutrina dos anjos decaídos. E, por isso que, inicialmente, ele lançou como teoria, porque ele ainda não tinha passado pelo crivo do controle universal. E, só após ele passar pelo crivo dos Espíritos e do controle universal, é que ele deixa de... ele edita, inclui na Gênesis, não mais como uma teoria, mas sim, agora, como algo que passou pelo crivo da razão e, também, desse controle universal. Então, ele deixa de ser um ensaio teórico e passa a ser, não mais uma hipótese, não mais uma teoria, mas sim, algo comprovado por esse controle universal. Então, Kardec, ele vem trazendo essa abordagem, vem falando de Adão, vem falando do pecado original, desses Espíritos que, teoricamente, seriam Espíritos anjos, mas, como são anjos se estão decaídos, como um anjo pode decair? Então, ele vai usar a razão, vai usar o bom senso para a gente poder compreender, porque não existe, entre outras aspas, entre aspas, e sendo bem claro, não existe anjo decaído. Se ele está decaído, é porque ele não foi anjo, ele realmente não é anjo, porque o anjo, ele não dá sinais de inferioridade. E esse termo decaído significa dizer alguém que já ocupou um espaço, que já ocupou um patamar, que já atingiu um nível de evolução, e, de repente, ele cai, de repente, ele retroage, de repente, ele volta a uma condição, a uma condição inicial, uma condição inferior. Então, vamos imaginar que Jesus, no alto da sua evolução, no alto da condição moral e intelectual que ele atingiu, e aqui, principalmente, a referência em relação à condição moral, vamos imaginar que ele, de repente, se torne um anjo decaído. Isso é completamente contrária às leis de Deus, e a razão, o bom senso, e a lógica, porque, se ele já atingiu esse patamar, ele não tem mais como voltar a uma condição. Então, se ele está nessa condição ainda, de inferioridade, é porque ele, apesar de demonstrar aptidões, capacidades, uma inteligência, um conhecimento científico, um conhecimento intelectual, ele não possui a outra asa, que é o do conhecimento moral. Então, assim como Emmanuel diz para nós, que nós vamos atingir, vamos desenvolver as duas asas, a do conhecimento intelectual e a do conhecimento moral e da moralidade, e só assim nós vamos alçar o voo, porque uma asa só nesse simbolismo, nessa comparação que ele faz, a ave não voa, então o espírito também não pode acessar outros patamares, outros planos, se ele é só desenvolvido na sua parte intelectual. Mas se ele ainda carece de um desenvolvimento e de uma evolução moral. Via de regra, primeiro a gente desenvolve o senso intelectual, para só aí depois despertar em nós, cansados aí dos nossos erros, dos nossos vícios, das nossas paixões, para só então a gente desenvolver o nosso senso moral. Mas amigos ouvintes, nós chegamos ao final do programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações, e até a próxima semana, se Deus quiser, agora iniciando o capítulo 12 da obra Gênesis, Gênesis Mosaica. Até lá, Mosaica. Até lá, Mosaica. Até lá, Mosaica. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados ouvintes, paz e luz, às nossas mentes e corações, hoje e sempre. Continuamos o estudo desta obra, estamos praticamente finalizando o capítulo oitavo desta primeira parte, agora com o subtítulo Os Anjos segundo o Espiritismo, em que o nosso querido codificador, agora sim, estabelece as bases, depois de toda a refutação a outras linhas teológicas, particularmente a uma delas, a católica, nós temos aqui a palavra avalizada do nosso querido codificador a esse respeito. Contamos agora, mais uma vez, para a nossa alegria, com nossa gratidão, com a presença, com a cultura, com o carinho do nosso querido irmão José Carlos Leal, aqui ao nosso lado, você já certamente o conhece muito bem, de brilhantes participações aqui na programação da rádio. José Carlos Leal, meu querido irmão, muito obrigada por estar aqui conosco, mais uma vez, para estudarmos essa obra. Eu também fico grato pela oportunidade, que é sempre bom conversar de coisas boas. É verdade. Então, vamos lá, o capítulo oitavo, José Carlos, Os Anjos Segundo o Espiritismo, o item 12, começa assim, Que haja seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos, não restam dúvidas. A revelação espírita, neste ponto, confirma a crença de todos os povos, fazendo-nos conhecer ao mesmo tempo a origem e natureza de tais seres. As almas ou espíritos são criados simples e ignorantes, isto é, sem conhecimentos, nem consciência do bem e do mal, porém, aptos para adquirir o que lhes falta. O trabalho é um meio de aquisição e o fim, que é a perfeição, é para todos o mesmo. Conseguem no mais ou menos prontamente, em virtude do livre arbítrio e na razão direta dos seus esforços. Todos têm os mesmos degraus a franquear, o mesmo trabalho a concluir. Deus não aquinhou a melhor a uns do que a outros, porquanto é justo, e visto serem todos seus filhos, não tem predileções. Ele lhes diz, Eis a lei que deve constituir a vossa norma de conduta. Ela só pode levar-vos ao fim. Tudo o que lhe for conforme é o bem. Tudo o que lhe for contrário é o mal. Tendes inteira liberdade de observar ou infringir esta lei. E assim sereis os árbitros de vossa própria sorte. Conseguintemente, segue Kardec, Deus não criou o mal. Todas as suas leis são para o bem e foi o homem que criou esse mal, divorciando-se dessas leis. Se ele as observasse escrupulosamente, jamais se desviaria do bom caminho. E aí, Zé Carlos? A primeira ideia fundamental é quanto à fonte do bem e do mal. Os teólogos, em geral, sempre se recusaram a admitir que Deus fosse a fonte do mal, e sim apenas do bem. Mas se perguntava, de onde vem o mal? Qual a origem do mal? E como Deus não pode ser essa fonte, eles criaram e imaginaram a fonte chamada Satanás, Lúcifer, o demônio, que são princípios malétricos por natureza. Mas todos eles eram anjos. Essa é uma questão também interessante. Eles têm poder, eles são entendidos como fontes do mal e poderosíssimas, porque anteriormente eles eram anjos. Então, eles têm qualidades angélicas. E por isso é que eles podem recuperar essa qualidade. Essa qualidade está neles. Eles não perderam. Eles colocaram de lado essa qualidade. Eles fizeram uma opção pelo mal. Mas permaneceu neles ainda a fonte, a origem, a força do bem, que é a sua relação com a divindade que os criou. Por isso que o Kardec aqui se reporta aquela questão de O Livro dos Espíritos, de que nós somos todos criados sem dizer ignorantes, não é isso? É verdade. E dessa ignorância máxima surgiu um Darwin ainda mais tarde, surgiu um Einstein, e surgiu o próprio Jesus, que também foi criado desta maneira. Então, a gente é criado zerado. E observa a experiência de vida vai acrescentando nesse livro nosso, cada um dos que nós escrevemos. Somos nós quem escreveu nossa própria história. Alguns optam por escrever uma boa história, outros uma história ruim, outras mais ou menos, e outras uma história péssima. Os que fazem uma história péssima, o André Luiz chama atenção para isso, o tipo do Gregório... Sim, a libertação. A obra é a libertação. São aqueles que são reputados, considerados como maus, como perversos, não é? Porque eles pervertiram a ideia fundamental, que era a busca de Deus pelo bom caminho. Essa ideia fez com que surgisse uma ideia de anjo, mas muito mal articulada, porque tentaram fazer de Deus um rei, um soberano da terra, uma potestade, não é? E essas potestades têm servos, têm trabalhadores, têm aqueles que utilizam para fazer guerras e combates, enfim, toda uma entorragem em torno deles, que justifica, por exemplo, deles ali. E esses anjos foram tomados, como essas pessoas. Aqueles que servem a Deus, nas suas mais diversas maneiras, como anjos, como arcanjos, querubins, serafins, tronos, potestades, e têm vários nomes de acordo com a função que exercem. Mas tudo isso é o imaginário do poder religioso. Isso é pura imaginação. E o Espiritismo vem fazer o quê, exatamente? Discutir essa questão do imaginário e tentar trazer esse imaginário para uma realidade espiritual verdadeira, que é o caso da doutrina espírita. E, nesse ponto de vista, então, a gente vai considerar, eu, pelo menos, considero como anjo, um Emmanuel, um André Luiz. Esses Espíritos que nos ajudam tanto, porque a palavra anjo, tanto em hebraico como em grego, quer dizer mensageiro. E se você frequentar... É melar, né? É. E se você frequentar a sua Bíblia, você vai perceber que não há um momento em que aparece um anjo em que ele não é mensageiro. Ele sempre é mensageiro de alguma coisa. Então, os anjos, eles ocupam espaço entre Deus e o homem. E como nós não temos condição de chegar a Deus, fica um espaço vazio. Esse espaço vazio é ocupado por esses Espíritos, que possibilitam a nossa relação com a divindade, por meio deles. É por meio de André Luiz, por meio de Emmanuel, Chico Francisco de Assis, é que nós nos identificamos com a divindade, que nós aprendemos a orar, a estar com eles, a conversar. Porque a nossa condição ainda não é possível que tenhamos relação direta com Deus. A divindade ainda é um teus ignótus, um Deus desconhecido, que nós não conhecemos. mas esses mensageiros e que são colaboradores, André Luiz fala nisso, co-criadores com a divindade, faz com que eles estejam numa posição interessante, mediana, entre nós e Deus. E se praticam o mal, continuam a ser essas pessoas, esses Espíritos, e poderosos no mal. Porque estão equivocados, porque usaram o livre-arbítrio de um modo não correto, e se desviaram para um outro campo, porque Deus não desejava esse encaminhamento, mas que foram. Mas quando despertam, são anjos, passam a ser anjos, que nós estamos considerando aqui. Despertam e fazem uma nova caminhada. A primeira é o despertar. E o despertar, gente, vem de uma coisa interessante, que poucos percebem isso. Sem ela não há despertar. É o arrependimento. É a expressão, puxa, eu estou errado. A partir disso, eu pergunto, o que eu faço, então, para acertar? Aí eu começo. Esses Espíritos precisam, primeiro, perceber o erro em que caíram. E não vão gostar dessa questão. E a pergunta é o que fazer. É reaproximar-se da lei de Deus. E a partir daí, por meio de expiações duras, provas difíceis, eles vão queimar esse karma negativo em linguagem indiana, para chegar à condição angélica verdadeira, que é o anjo do bem, do amor. Você aproveitando aí esse seu comentário, vamos lembrar que aqui na segunda parte desta mesma obra, o Kardec esclarece e exemplifica isso tudo que você acabou de dizer em capítulos específicos a respeito do remorso, do arrependimento, da autossuperação do espírito, da redenção através de provas e expiações. Está tudo aqui na segunda parte desse livro. Podemos ir para o outro item? Sim, podemos. O item 13. Entretanto, naturalmente, aqui, o espírito segue escrupulosamente o bom caminho e se torna esse caminhante do bom caminho e depois na direção da sua angelitude. Entretanto, diz Kardec, a alma qual criança é inexperiente nas primeiras fases da existência e daí o ser falível. Não lhe dá adeus essa experiência, mas dá-lhe meios de adquiri-la. Assim, um passo em falso na senda do mal é um atraso para a alma que, sofrendo-lhe as consequências, aprende à sua custa o que importa evitar. Quer comentar ou não? Seguimos. Seguimos. Sim, eu vou me prender a uma afirmação, a uma oração que está aí dentro, que é aprendendo a sua própria custa. Isso é para gerar o mérito. Deus poderia, por simpatia, por amor até, escolher um grupo deles, então vocês estão regenerados, vão embora. Despender bênçãos pelas preferências. Tudo resolvido. Mas onde fica ali o mérito? o mérito é uma coisa assim, até um ano a gente também com nossos filhos, nossos amigos, a gente quer presenteá-los quando eles agem da maneira possível. Quando reforça o nosso comportamento e conduta deles. Então os espíritos que estão nessa condição, eles vão primeiro despertar para isso, agora vão ganhar mérito. Aliás, o André Luiz chama isso em nosso lar de bônus hora, né? Bônus hora, exatamente. Que é o trabalho que o desencarnado tem para poder viver melhor no nosso lado. Viver melhor, exatamente. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra com o estudo do céu e o inferno ou a justiça divina segundo o espiritismo da obra codificada por Allan Kardec na apresentação de Nádia do Couto Vale. Nós continuamos aqui com o estudo desta obra e estamos muito felizes aqui com a contribuição do nosso querido irmão José Carlos Leal que é professor, é especialista em letras neolatinas, é isso? Grego também? Antigamente era. Antigamente era. Mas a minha formação é silva. Você tem mestrado em literatura? É, mestrado e libidociência. Libidociência em literatura, sim. Eu sou professor de letras. Isso. Então vamos lá, vamos para o segundo parágrafo do item 13, neste capítulo oitavo da primeira parte desta obra. Deste modo, pouco a pouco, se desenvolve, se desenvolve, aperfeiçoa e adianta na hierarquia espiritual até o estágio de puro espírito ou anjo. O interessante aqui nessa passagem, ela também vai comentar, é a identificação entre anjo e puro espírito. É puro espírito, é uma linguagem da nossa teologia, da nossa visão de mundo espiritual. O puro espírito é aquele que se libertou do kiklos ananke. O kiklos ananke, em grego, quer dizer roda das encarnações. É aquele que não mais precisa de encarnações corretivas. Que os hindus chamam a roda de sânsara ou de sânsara, né? É a mesma coisa. É o momento em que agora ele pode reencarnar, mas em sistema para ajudar, para auxiliar, em missões, em boas missões. Quando ele se liberta disso. E, no caso católico, a nossa visão anterior, católico evangélico, ganha o termo anjo, né? Como aquele que está mais perto de Deus do que aquele que está distanciado. Que é o espírito impuro. No caso, imperfeito, em nossa linguagem. A terra, por exemplo, por ser um mundo de prova de expiações, é hábitat de espíritos imperfeitos. E nós somos espíritos imperfeitos. E o que é um espírito imperfeito? É aquele no qual o mal ainda predomina sobre o bem. Que é o nosso caso. Acho que basta ver a vida que nós temos no dia a dia, né? Mas eu vou prosseguir. Vamos lá, vamos lá. Não, está bem. Está ótimo. Os anjos são, pois, almas dos homens, chegados ao grau de perfeição que a criatura comporta, fluindo em sua plenitude e a prometida felicidade. Prometida felicidade. Por quem, né? No livro dos espíritos tem uma questão interessante. Pergunta-se, qual é a finalidade da reencarnação? Pra que que é a reencarnação? E Kardec diz, Kardec, nos espíritos dizem, é para a felicidade do espírito. Então, está prometido no livro dos espíritos que a gente tem direito à felicidade. Mas não é a felicidade dada, mas conquistada. Que é a meritocracia, né? É. Um princípio universal. O cardeal Marlou, no evangelho, diz com muita propriedade, a felicidade não é deste mundo. Ora, gente, é verdade, não é não. O que temos aqui é prazer, temos alegria, temos satisfação, mas não felicidade. Ah, fiquei tão feliz comendo uma feijoada que você não imagina. Ainda fala comer de joelhos, entende? Tem isso. E chama isso de felicidade. Agora, felicidade, aliás, Epicuro também diz isso, ela é permanente. É um estado, né? É um estado da alma, né? Porque se você hoje está feliz e amanhã está infeliz e por causa da sua felicidade anterior, você comeu, 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 comeu e empaturou, você teve uma doença séria no intestino. Então, não era a felicidade que você estava sentindo, era prazer. É o redoné dos gregos. Dos gregos. Então, o prazer não é a felicidade. A felicidade da sua paz certida é quando você estiver numa situação tal em que não agem em seu redor pessoas infelizes. Você precisa ser muito egoísta, você ou eu, né? De ficar feliz quando você sai à rua e vê crianças com fome, pessoas embaixo de marquises, gente que sofre, gente que está deixando a sua pátria, toda a sua vida, emoções, felicidades, para ser expatriado e vir para um mundo que não conhece. São os imigrantes em grande quantidade. Se eu estou feliz, mas peraí, rapaz, você não está vendo isso aí, não, você vai ser feliz com isso aí. Então, a felicidade tem um valor ético, moral também. Eu serei feliz apenas quando eu sentirei em meu redor. Todos estejam felizes. Mas quando é isso? Nos mundos maiores. Exatamente. Aqui na Terra é impossível. sinalizado pela resposta à pergunta 1019 de O Livro dos Espíritos, quando todos estaremos num mundo de equidade, de amor. E aí, nesse momento, você tem uma homogeneidade. O que dói na vida é a heterogeneidade, quer dizer, o desequilíbrio. É você ver tanta coisa estranha, diferente. Poxa, aquele ali é tão bem de vida, é tão rico, com casas na Suíça, morando em hotéis fabulosos, passando férias em lugares fantásticos. E eu aqui, nessa comunidade, aqui na Baixada. Então, é isso que marca a existência da felicidade. Você sabe, lá no Evangelho, existe também uma lição muito preciosa, são todas, mas a esse respeito, porque nós vemos que, na verdade, há, e a Joana de Ângeles nos fala sobre isso na sua obra Plenitude, que é uma obra que ela estuda ao sofrimento. Na verdade, quando nós vemos, ele tem casas na Suíça, tem não sei quantos iates, tem apartamentos, mansões, mas nós não sabemos o que lhe vai na alma. Muitas vezes, ele pode morar em hotéis luxuosos, mas ele não pode comer, porque tem problemas gástricos, ele não pode comer aquilo que o dinheiro pode comprar. Estou aqui tomando a imagem que você usou ainda há pouco, de comer como um prazer barra felicidade. Então, nós também, nós nos julgamos, ou julgamos todos e tudo pelas aparências, e afastados das essências, nós somos incapazes de avaliar os ancestrais, os antecedentes e os ascendentes daquelas situações. e muitas vezes, o dinheiro traz muito sofrimento, muita preocupação, só o medo de perder já é um sofrimento. Ah, no folclore espírita, folclore espírita é tudo aquilo que eu não sei de onde se vive, que eu aprendi, mas não sei. Uma frase lapidar para esse caso, é uma frase interessante, os ricos carregam uma cruz de ouro maciço, mas também uma cruz. Também é uma cruz, exatamente. A gente é que, não conhecendo bem a realidade deles, e vendo-os de fora, a gente admira, quer ser igual, se aproxima deles, se torna fã daquelas pessoas, porque não conheceu a intimidade deles. Os ascendentes daquelas situações. Intimidade é revelador. Porque você veja, vige no universo a lei das compensações. Nós não temos todos os momentos de provação de que nós estejamos necessitados. Nós vamos fazendo isso paulatinamente através das encarnações. E, então, nesse particular, você veja que, se ele tem, às vezes, um drama familiar, ele tem uma compensação de não precisar lutar tanto pela sobrevivência, porque ele está tentando uma sobrevivência de natureza moral, ética, em um, digamos, na constelação familiar ou em outro cenário da sua própria existência. Mas, só eu conhecendo bem de perto as pessoas, eu faço muitas palestras, você também faz muitas palestras, e há pessoas muito ingênuas e bondosas, né, que viram para mim, ou para você, talvez, eu estou contando a minha experiência, que maravilha, professor, mau senhor, peraí, pergunta para a minha mulher se eu sou isso, ela sabe, duvido que ela diga para você, ela convive comigo, então, ela sabe das minhas fragilidades, das minhas fraquezas, ela conhece mais do que qualquer um de vocês, estão querendo uma pessoa ideal, que está falando aqui, essa palestra, que maravilha, não sou maravilha nenhuma, sou igual a vocês, você me olhando nesse prisma de distanciamento, É verdade, eu também naturalmente corroboro tudo que você está dizendo, só que nós, quando falamos das coisas lindas, as coisas lindas é que estão falando por si, não nós, nós não somos lindos, as ideias que nós tentamos comentar é que são lindas, né? Em verdade, o que estamos falando na tribuna é o pensamento ideal, é aquilo que nós gostamos de ser, exatamente, que o mundo fosse, também, o real é outra coisa, o real é o meu dia a dia no trabalho, é o meu dia a dia com meus alunos, é o meu dia a dia com meus colegas, exatamente, aí você vai encontrar a pessoa real, mas quando estou na tribuna, eu sou tido como um grande orador, eu sou um orador grande, eu até falo com você, sou igual a você, não tenho nada de especial, né? Tá certo, você é grande mesmo, ele é bem alto, ele é bem alto, vamos lá, os anjos são, pois, as almas dos homens chegados ao grau de perfeição que a criatura comporta, fluindo em sua plenitude a prometida felicidade, antes, porém, de atingir o grau supremo, gozam da felicidade relativa no seu adiantamento, felicidade que consiste não na ociosidade, mas nas funções que Deus apraz confiar-lhes, e por cujo desempenho sentem ditosos, tendo ainda um meio, sendo ainda um meio de progresso. É interessante, felicidade relativa, né? O que é isso? É a felicidade, segundo o que eu penso que é a felicidade. A minha casa fica lá no fim do mundo, onde eu vou em um segundo, quando começa a cantar. Então, se você pensa que a casinha é lá no fim do mundo, para ele é a felicidade, mas é relativo, Kardec, por isso, porque não é a felicidade realmente, é aquilo que ele encara como felicidade. E que lhe traz bem-estar naquele momento, e que se encaixa no seu sonho, porque todos nós temos uma expectativa do que seja o bem, do que seja a felicidade. Não é a felicidade, mas naquele momento é o nosso sonho e é o que nos é possível atingir. Às vezes, é bem verdade que nós sonhamos com o que não é possível ainda, e aí nos frustramos, e ficamos infelizes. É verdade. Daí a frase do Vinícius, que é interessante, tristeza não tem fim, felicidade. Felicidade, sim. Felicidade, sim. Então, é relativa por isso, não é absoluta. É relativa, exatamente. E com esta mensagem aqui do nosso grande gênio, da nossa música, você falou do Vinícius, não é isso? Nós terminamos aqui o nosso encontro de hoje, agradecendo, querido amigo ouvinte, o ter estado conosco e convidando para nós continuarmos o nosso estudo com José Carlos Leal em nosso próximo encontro. José Carlos Leal, querido, muito obrigada por estar aqui conosco estudando o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o espiritismo. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra e voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.